Eu poderia passar horas e horas aqui apenas dizendo como você é especial, como você é incrível, como você é querido. Há tantas pessoas que inspiram em você. O Senhor tem um plano lindo para você viver. Pensem que você viverá, porque aquilo que o Senhor planejou para você, Ele separou somente em você. Foi o sorriso. Não tenha pressa. Não tente fazer com que aconteça logo. O Senhor ainda não perdeu o controle da tua vida. Tem um ditado que diz assim, A pressa é inimiga da perfeição. Muitas das vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e acaba dando tudo errado. Sabe por quê? Porque é para acontecer no tempo do Senhor. Às vezes dá tudo errado e você até esquece daquilo, não quer mais nem o que aconteça. Mas no tempo do Senhor vai acontecer e você vai lembrar que realmente tudo acontece com a permissão de Deus. E com Ele tudo é perfeito. Então espera. Não se preocupa. Não aflige o teu coração. Na hora que tem que ser, será. Na hora que for para acontecer, vai acontecer. Nunca se esqueça. Deus não perdeu o controle. Deus está vendo tu. Por mais que te digam que não vai dar certo. Senhor, quem dá a última palavra na tua vida.